Ah! Ah! Tchaca! Tchaca! Tchaca, vamos lançar! Capitão Tchaca, o governo está vazio! Não é por mim, cabeça de magre! Estrega a mulher e chame os homens! Homem! 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 Homem!ensusm chatarrida! Vou te pegar! Essa é a galera do avião! Tchaca, checa, agora Tchaca na 맞아! Firma da droga da macarilla! Pora, pegar! Bina da despido meu carpijão! C troublesome! Música Música Música